E aí, quem é? E aí, bebêzinho? É sucesso! É mano, DJ! O nome do palato É o barra, mané O rumo é só no papo A novinha me ligou pedindo algo diferente Falando que tá cansada, que ele não bota quente Eu procuro o meu lugar e ela sempre vem atrás O segredo é tu deixar, com gosto te quero mais Novinha deliciosa rebolando na minha frete Já tipo ginecologista, nem se eu sou experiente E quando o pai usa a boca, ela sempre pede mais Tá louquinha, viciada, é no amorzinho do pai Tá louquinha, viciada, é no amorzinho do pai, caralho E aí, bebezinho? Vamo marcar esse motelzinho, bebezinho Vem se entregar pro teu paiinho, bebezinho Fazer aquele amor gostoso, bebezinho E aí, bebezinho? Vamo marcar esse motelzinho, bebezinho Vem se entregar pro teu paiinho, bebezinho Fazer aquele amor gostoso, bebezinho Ai, que bebezinho Ah, que bebezinho, hein? Que bebezinho É o baia, mané É o tempo que sabe bem, né? DJ Vinícius, a sensação da estância A novinha me ligou pedindo algo diferente Falando que tá cansada, que ele não bota quente Eu procuro meu lugar e ela sempre vem atrás O segredo é tu deixar com gosto de quero mais Novinha deliciosa rebolando na minha frente É tipo ginecologista, nem se eu sou experiente E quando o pai usa a boca, ela sempre pede mais Tá louquinha, viciada, é no amorzinho do pai Tá louquinha, viciada, é no amorzinho do pai, caralho E aí, bebezinho Vamo marcar esse motelzinho, bebezinho Vem se entregar pro teu paiinho, bebezinho Fazer aquele amor gostoso, bebezinho Ai, que bebezinho E aí, bebezinho Vamo marcar esse motelzinho, bebezinho Vem se entregar pro teu paiinho, bebezinho Fazer aquele amor gostoso, bebezinho Ai, que bebezinho Ah, que bebezinho, hein? Que bebezinho É o Bayern, é o terror que sabe ver